Olá, meus irmãos, Deus os abençoe com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Uma grande graça colocada no nosso coração é a fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer. Veja, isso é algo muito grande. Muitas pessoas tentam entender a Bíblia por suas próprias concepções, por sua própria interpretação, por seu próprio intelecto. Mas a Bíblia, veja, ela não pode ser entendida a não ser através do Espírito Santo. Por isso Jesus disse, graças te dou ao Pai que escondestes estas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Veja, esses pequeninos, veja, esses que são como Abraão. Quando o grande El Shaddai se apresentou a Abraão e disse, Abraão, em outras palavras, eu sou Deus Todo-Poderoso. Mesmo que você já tenha 99 anos, você ainda é um bebê para mim. Se um dia é como mil anos, mil anos como um dia, 99 anos não era nada. Veja, nós temos que nos aproximar de Deus como nosso Pai e nós como seus filhos. Veja, e como um Pai de família, Ele cuida, Ele guarda, Ele protege, Ele alimenta, Ele sustenta a sua família. E nós, sendo sua família, somos sustentados por sua palavra. Então, nós temos por firmes as palavras dos profetas. Então, em Apocalipse 22, verso 16, está escrito, E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, veja, Ele apareceu aqui no tempo do fim, através do seu corpo, que é a igreja. Veja, veja, os gentios viram uma grande luz e aqueles que jaziam na região e sombra da morte. A luz raiou, a luz da palavra. Veja, a verdadeira igreja, ela é chamada para viver de fé na palavra, porque a palavra lhe é revelada. Veja, essas pessoas que são facilmente demorvidas de sua fé por argumentos, por escândalos, é porque nunca receberam a luz da palavra. Quando a palavra nos é revelada, a palavra toma controle, a palavra nos governa, a palavra nos domina. E a nós não importa o que o mundo diga, e não importa quando Satanás se levante com suas mentiras. Veja, contra a verdade da palavra, apareceriam escarnecedores aqui no tempo do fim. Veja, homens réprobos quanto a fé para tentar invalidar a verdade da palavra. Veja, Janes e Jambres, Tatã, Coreia, Amirão, e todos esses falsos espíritos que viriam contra a verdade da palavra. Mas a verdadeira noiva, veja, ela é liderada pela cabeça. Veja, Jesus, o Espírito Santo, atravessa a palavra, porque a palavra nos é revelada pelo Espírito Santo. Então, Colossenses capítulo 1, verso 18 diz, agora ele, Jesus, é a cabeça da igreja. É por ele que nós somos liderados, do corpo, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Veja, como princípio, no princípio ele era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Como primogênito, o primeiro mole maduro, o primeiro que provou que era um grão, e que se levantou, veja, na festa das primícias, no primeiro dia da semana, o mole movido. Veja, ele é a cabeça da igreja, diz o profeta, a qual é seu corpo, a verdadeira igreja, a liderança dela, vem através da palavra, nós nos humilhamos da verdade da palavra, nós temos confiança na palavra, e nós sabemos o que o Espírito Santo quer fazer com a palavra na verdadeira igreja. e ele quer as preeminências, ele quer que você coloque a palavra acima de tudo. Veja, você pode duvidar dos homens, mas não pode duvidar da palavra. Veja, ouça com atenção enquanto nós prosseguimos. O que ele deve ser a cabeça do corpo? A palavra. O corpo de sua noiva, a luz do dia, a palavra manifestada e o dia de carne, a qual é tomada dele, carne e osso, o homem Adão e Eva. Nós somos tirados do lado de Jesus Cristo. Nós não nascemos de prostituição, nós não nascemos de uma denominação. Assim como Eva saiu de Adão, a noiva saiu de Cristo. E ele, a palavra, ela tem que ter seguido a palavra. Ele é o cabeça, ele é nosso marido, veja. Veja, nascida dentre os mortos, veja, veja, ou seja, nascida dentre os mortos do pecado, a incredulidade. O que está matando as pessoas hoje? Incredulidade como matou Eva. Veja, o que matou Eva? Incredulidade, é isto correto? A incredulidade deles no quê? A incredulidade em Deus? Não. Ela tinha fé em Deus, seguramente. Disse ela, não há um Deus, ela não falou isso. Veja, ela não era infiel. Ou você sabe, eu não creio em sua palavra de modo algum. Ela não falou isso. Ela creiu em tudo, a não ser em uma pequena coisa. Está vendo? No que que ela não creu? Veja, quando Jesus se referiu em Lucas 17, Matheus 24, lembra-nos da mulher de Ló, é que, veja, num sentido, ela seguiu o seu marido. Veja, Ló era seu pastor. O pastor é o marido da igreja. Ela se levantou, crendo no pastor. Veja, levantou, saiu da cidade, os anjos apareceram. Mas no meio do caminho, ela teve que dar uma última olhada para trás. Sabe por quê? Porque a mensagem não estava em seu coração. Ela tinha que olhar para as suas amigas que ela deixou para trás, a sua vida próspera, o mundanismo, o materialismo. Lembra-nos da mulher de Ló. Há muita diferença entre a estátua de sal e a coluna de fogo. Eu não quero olhar para trás e tornar uma estátua de sal. Eu quero seguir o pilar de fogo, a luz, a velha luz do entardecer. Veja, a Bíblia diz no livro de Apocalipse, o próprio Jesus diz, Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas a vós. Veja, no que a igreja moderna não consegue crer? No anjo de Apocalipse 17, no mensageiro do Elias. Sim, é por isso que muitos estão olhando para trás. Estão voltando às denominações. Veja, todo aquele que tirar uma só palavra disso, acrescentar uma só palavra a isso. Veja, e se todo esse sofrimento e tristeza tiveram que vir porque uma mulher duvidou de uma só palavra de Deus, deixará ele você voltar duvidando de uma só palavra? Ele seria injusto. Está vendo? Veja, isso não seria correto. Aqui está um só homem de pé, e ele causou todo esse sofrimento por uma só palavra que foi duvidada. Então ele segue adiante e leva anos de experiência e tudo. E a Bíblia assim por diante e outros que tem dado as suas vidas por isso. Então ele diz, oh, você pode seguir adiante e comer isso. E se está vendo de qualquer forma, eu os deixaria voltar? Deus não faz acepção de pessoas. Se lá atrás ele condenou Eva, porque ela deixou uma palavra, hoje é a mesma coisa. Veja, note agora, ele é a cabeça do corpo que nasceu no pecado da incredulidade, na palavra. Veja, então isso dispensa cada denominação, cada credo. Veja, incredulidade na palavra. A qual é ele mesmo, a palavra da vida. A palavra somente tem vida. Qualquer outra coisa é híbrida. Não importa quanto se pareça com ela, não é a palavra. A palavra produz sua própria vida, que Eva trocou pelo conhecimento pessoal. Está vendo como a igreja tem trocado hoje, através de entendimento de algum homem? Moisés tinha um grande impedimento de Deus, até que se encontrou com a sar sardente. Então ele viu sua falha. A sar sardente tinha o que Moisés necessitava. A palavra tem o que a denominação precisa. A palavra tem o que nós precisamos. Veja, há muita diferença em se tornar a mulher de Ló ou se encontrar com a sar sardente. A manifestação do pilar de fogo, aqui no tempo do fim. A palavra manifestada. Veja, ele é a cabeça. Veja, é as primícias da ressurreição. Nós estamos agora mesmo, sendo vivificados pelo mesmo Espírito que levantou a Jesus dentro dos mortos. Romanos 8,11 Esse Espírito tem vivificado os nossos corpos mortais, nos levantado da sepultura. Nós, estando em Cristo, nos tornamos as primícias. E a primícia se levantou no tempo do fim. E junto com ele se levantou a verdadeira igreja. Não se pode separar um do outro. Veja, veja, veja. Ele é as primícias da ressurreição. Está isso correto? Então o que ele é? Ele é a cabeça do corpo, o qual é sua igreja. Esta palavra manifestada hoje tem vindo para vivificar os nossos corpos mortais de acordo com Efésios 1. Porquanto Jesus está ressuscitado. Ele é a cabeça. E a cabeça se manifestou para levantar o corpo. Então cada membro do corpo de Cristo pré-destinado, pré-ordenado tem sido vivificado pela mensagem da hora. Como é que você vai anular? Isso eu não sei. Mas nós, os que temos experimentado sabemos que a luz tem brilhado. Ela nos tem vivificado. Tem nos transformado. Veja. Então o corpo noiva deve seguir a cabeça pois é parte da sua ressurreição e parte do mistério. Não importa quantos estão indo embora quantos estão deixando de crer na verdade quantos estão confusos quantos demônios se levantem a noiva genuína não será enganada. Veja, é impossível que ela não vá. Olha que coisa. Ela é parte do mistério de Deus como Deus se revelou aqui e o ressuscitou pela palavra. Desse modo ele revela a sua igreja e a estar ressuscitando pela mesma palavra. É uma parte de seu triplo semistério. Nós os que recebemos essa influência sabemos da verdade da palavra da genuína mensagem. Assim como a cabeça foi tirada da tumba assim deve o corpo seguir de volta ao Éden onde a cabeça da família o homem, o noivo a noiva sendo o corpo do noivo deve seguir veja, a noiva porque porque isso é a cabeça e a cabeça é revelada e volta com vida eterna e o corpo deve seguir a isso porque são marido e mulher novamente e enquanto você está fecundado na mesma palavra qual é seu corpo você tem tomado seu corpo tornou-se ele quando você tomou a palavra não o credo a palavra veja portanto o corpo não pode reconhecer veja, não fale isso o corpo portanto não pode reconhecer nenhuma outra diferença melhor nem volta a liderança a não ser a palavra porque a cabeça está ligada com o corpo e a cabeça é a palavra e é a mesma palavra uma só liderança essa que é verdade Cristo é o mistério de Deus revelado no parágrafo 506 ou 519 essa que é a verdade essa é a igreja que não será enganada pois nós não estamos seguindo um homem não importa quantos falharam pelo caminho se envolveram com isso aquilo, aquilo, outro a nós não importa isso não é invalida a palavra porque temos um papa, um bispo um cardeal mercenários usando o evangelho falsos profetas isso não muda nada nós cremos na Bíblia se há pastores que se misturaram com isso aquilo, outro para nós isso não é invalida a mensagem porque foi a mensagem que abriu nossos olhos nos tirou da região dos perdidos nos vivificou estando nós mortos em delitos e pecados tirou o nosso próprio circuncidou nosso coração e hoje estamos acertados em lugares celestiais em Cristo Jesus Deus te abençoe Deus é nosso Pai e como é nosso Pai Ele está nos guiando pela mão Deus te guarde em nome de Jesus Amém